Bom dia, maravilhosas! Tudo bem do lado daí? Mais um vídeo de comprinhas do mês, nesta quarentena que estamos passando e vai passar, não é mesmo? Deus vai nos abençoar e tudo isso vai passar e vai ficar tudo bem. Hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo de comprinhas do mês, né? Compras de mercado, cada estado fala de um jeito, né? Uns falam feira do mês, outros falam rancho. Estamos em São Paulo que falamos compras de mercado, compras do mês. E é isso, eu vim compartilhar com vocês. Lembrando que no final eu vou falar pra vocês o preço de quanto eu gastei. Comprei em dois mercados, eu comprei no Açaí Atacadista, uma parte, e comprei num supermercado chamado Chama. Que é um supermercado que tem aqui próximo ao meu bairro, que é o que eu gosto bastante, ele tem bastante variedade de produtos. Então eu sempre compro nesses dois, tá bom? Lembrando também que se você aí do outro lado está passando algum tipo de dificuldade, não está conseguindo ainda chegar a suprir as necessidades da sua casa, não desanime, né? Deus vai te ajudar, Deus vai te surpreender. Ele vai superar todas as suas necessidades, tá? Ele vai suprir, na verdade, as suas necessidades. E é isso, não se entristeça, não se sinta menos, ou nada acontece pra você, porque Deus cuida de todos da mesma maneira, tá bom? Então, bora começar aí. No final eu vou falar o preço pra vocês, tá bom, gente? Eu tentei dividir um pouquinho aqui na mesa, porque minha mesa também não é muito grande. E aí, assim, ó, aqui vocês não vão ver, porque eu já aguardei, eu comprei. Quatro bandejas de Danone, né? Danone comum, aqueles, o mais baratinho que tinha no mercado. Dois pacotes de batata, aquelas batata pronta pra fritar, de dois quilos. Comprei dois potes de manteiga de um quilo, manteiga não, margarina da Qualy. E o que mais? Eu acho que foi isso que eu tirei daqui antes de mostrar pra vocês. Ah, e um pacotinho de sal branco também, porque minha mãe precisou, e aí eu já peguei, tá bom? Então, na nota final, vocês não vão ver esses produtos aqui, porque a gente já tirou pra uso, mas eles estão dentro da nota. Então, vamos começar por aqui. Comprei um potinho desse alho. Na verdade, eu comprei dois, um desse também eu tirei, deixei na minha mãe. É, desse alho puro. Tem muita gente que não gosta desse alho pronto, mas eu acho ele bem legalzinho, ele é bem molhadinho. Eu uso bastante dele. Peguei um sazão aqui desse vermelhinho de carnes. Peguei três refrigerantes desse de suquita de uva, tava super baratinho, tava R$2,99. Peguei três macarrões, macarrões, macarrão. Três pacotes de macarrão, mais fácil, né? Eu tinha ainda do mês passado, então eu peguei só três esse mês. Peguei cinco macarrões instantâneos, né? Pra hora da emergência. Peguei dois pacotes desse arroz Pantera, cinco quilos. Eu comprei o feijão e amei. E aí, esse mês eu comprei o arroz pra testar. Alguém já usou? Conta aí pra mim o que vocês acharam. Peguei três garrafinhas dessa de óleo, dessa marca Leve, tá? Um vinagre de álcool. Uma caixinha de tang de laranja. Uma farofa pronta dessa aí, ó que grande. Gente, essa farofa é maravilhosa. A gente é viciado, come todo dia na comida. Farofa e batata palha. Sim, somos malucos. Então, isso aqui eu já ponho em vidro. E aí, a gente vai comendo as nossas refeições junto com a comida. Alguém mais, gente? Comprei um vidrinho desse. Uma latinha dessa de atum. Eu ainda tenho, acho que duas, do mês passado. Eu gosto de fazer macarrão com atum. Um dia eu vou fazer uma receitinha pra vocês. Comprei dois desse molho, assim, de saquinho, né? Pra complementar esse de latinha. Eu gosto muito. Eu estou gostando muito, na verdade, de usar esse de latinha. Eu sempre usei desse. Mas esse é um pouquinho mais caro, gente. Mas ele rende mais. E eu acho que ele é mais saboroso, tá? Então, fica a dica pra vocês. Às vezes, ai, fala. Ai, poxa, mas esse é um e pouco. Esse é dois e pouco. Mas ele rende mais. Então, às vezes, compensa mais, tá bom? Aí, eu compro esse aqui, às vezes, pra complementar. Se eu vou fazer mais coisas. Aí, comprei aqui bolacha recheada. Porque não pode faltar, né? Crianças em casa, eles adoram. Comprei bolacha Maria. Estou viciada com manteiga. Comprei açúcar. Desse caravela pra fazer receita, né? Nosso que é branco. Aí, comprei a bolacha folheada de salgada. Dessa da Adria. Que vocês sabem que eu adoro. Peguei quatro pacotes. Peguei açúcar demerara. Peguei seis. Vou dividir com a minha mãe. Ele é maravilhoso. Esse da Caravelas, ele é mais barato, tá? Vale super a pena. Aí, peguei os três molhos, né? Que eu mostrei pra vocês. Azeitona, que não pode faltar. Peguei um vidrão grandão. Tava valendo a pena. Milho. Uma coisa aqui em casa não pode faltar também. Aí, eu peguei quatro latinhas. Eu acho que ainda tenho do mês passado. Peguei um fermento desse da Dona Benta. A gente tá fazendo muita torta. Quem me acompanha no Instagram vê que eu tô fazendo torta toda hora aqui em casa. Comprei feijão Camil. Eu acho que não tinha Pantera no dia que eu fui. Aí, eu peguei o Camil, porque eu gostei muito do feijão Pantera, gente. Aí, peguei leite condensado. Peguei duas de latinha, assim, pra fazer pudim. Que eu acho que fica melhor. E peguei quatro, assim, de bisnaguinha. Dois marajuari e dois estalaki. E peguei quatro cremes de leite. Que eu também gosto de usar muito em receitas. Peguei um Nescau. Dessa vez, eu peguei um pequeno. Porque no mês passado, eu comprei uma latona bem legal. E aí, eu vou só repor. Peguei quatro cafés, né? Desse Melita do Extra Forte. A gente usa ou esse, ou o pilão. Mas eu prefiro mil vezes o Melita. E vou dividir com a minha mãe também, né? Por isso que bastante a gente não consome tudo isso. Não acho que no máximo, uma caixinha dessa dá pra gente por um mês. Aí, peguei também filtro de café, né? Aí, aqui atrás. Peguei uma caixa dessa de leite sem ser desnatado. E duas caixas de leite desnatado. Porque aqui em casa, a gente só consome leite desnatado, né? Principalmente eu. Se eu tomo leite normal, me dá dor de cabeça na hora. Gente, não sei o que acontece. Eu não creio que eu tenha tolerância à lactose. Mas eu tenho tolerância a alguma coisa que vai no leite normal. E se eu tomo desnatado, eu fico bem. Então, eu só tomo o desnatado. Peguei dois bolos de chocolate. Desse da União. Gosto bastante. E peguei três desse de coco. Da Anitta. Tava bom. Tava R$2,99 o preço. Dois xodomilho. Num dos vídeos aí. Num dos últimos vídeos eu mostrei pra vocês como que eu faço o meu cuscuz de micro-ondas. Um minuto. Se eu lembrar, eu deixo o link aqui pra vocês, tá bom? Peguei duas farinhas de trigo. Sem marca. Farinha normal. Pra gente fazer torta. Um milho de pipoca. Né? Crianças em casa. Filme. Chama o que? Pipoca. Então, peguei pipoca. Peguei um saquinho desse de Bombril. Que eu tava precisando. Um pacotinho desse de buchinha. Que vem com quatro. Que é muito boa, gente. Essa buchinha é a mais tradicionalzinha. Mas eu acho que tem sido uma das melhores. Aí, peguei uma dessa aqui de tomar banho. Eu adoro essas buchinhas assim, vegetais. Aí, aqui pra frente. Peguei saco de lixo. Tava super barato, gente. Esse de 30 litros. Eu não sei que tamanho. A moça falou que esse era um pouco maior. Tava, acho que menos de 7 reais com 50 sacos. Então, vai durar pra mais de um mês. E esse aqui de banheiro também, ó. Com 50 sacos. Esse é ótimo, gente. Banheiro e pia. Recomendo, viu? Porque ele é prático. Ele é pequenininho. Você tira um, coloca outro. Já era. Tá tudo certo. Creme dental. Oral B. Peguei três. Sabon em pó brilhante. Peguei dois. Protex, né? Peguei sabonete. Aqui vem... Sabe por que eu não sei? Oito. Oito sabonetes. Aí, peguei shampoo. Shampoo Darling. O shampoo da nossa infância. O shampoo mais barato do mercado e é o melhor shampoo da vida, gente. Além de muito cheiroso, deixa o cabelo de todo mundo aqui macio. Glória ao Senhor. Porque ele custa 4 reais. Então, gente. Já pego logo 4. Todo mundo usa e tá tudo certo. Só o Arthurzinho, que é fresco, né? Que não usa, né? Mas quando crescer, vai usar também. E aí, a gente usa esse aqui. Eu pego esse aqui, que já é dois em um. Fica a dica, tá? Além de cheiroso, lembra a nossa adolescência. E é muito bom. Peguei o sabão do Arthur. O mês passado, eu peguei o de coco, gente. E eu creio que deu alergia nele. Foi a única coisa que eu mudei. E o corpinho dele ficou cheio de bolinho. Então, foi o sabão. Então, eu tive que comprar outro. Na verdade, no meio do mês, eu tive que correr no mercado, comprar um. Aí, eu comprei o pequeno. Que aqui perto de casa é um rim, né? O sabão desse. Esse eu já paguei caro. Eu paguei 22. Já é carinho, né? Lembrando que esse eu pago 6. Pago 22 no do Arthur. Mas amém, né? O melhor sempre. E aí, eu comprei um pequenininho. Aí, agora que eu já fui lá na Taca Dista, eu comprei um grandão. Comprei 3 desodorantes desse do Nivea, que a gente usa. E pros meninos, eu comprei desse do Nivea. Mé! Pra eles ficarem com cheiro de mé! Ó! Desse aqui é aerosol. Aí, comprei. Achei, gente, lá no Chama, desse removedor que eu falei pra vocês lá no Instagram. Eu achei dele por 6 e pouco. O grandão, eu paguei 10 reais na loja de um real. E tava vendo em vários mercados por 10. E lá tava 6 e pouquinho. Aí, eu já peguei um a mais, né? Desse aqui do verdinho. E peguei desse de lavanda pra mim e pra minha mãe. Já tem... Vocês não vão ver aqui, porque eu já dei pra ela, tá bom? Muita coisa daqui que vocês não tão vendo aqui, eu já deixei lá com ela, que é mais fácil. É... Detergente. Peguei 3. E peguei um amaciante desse grandão Downing, que eu amo de paixão. E um veneno pra pernilongo, porque eu odeio pernilongo e eu gosto de matar pernilongo e da Tess pernilongo. E deixa eu ver o que mais que eu não mostrei. Ah, peguei essa máscara aqui de cabelo da 3CM, que a minha amiga tava comigo. E ela falou que é maravilhosa pro cabelo cacheado. E se vocês não sabem, eu fui obrigada a entrar em transição, né, gente? Porque eu não faço mais progressiva no meu cabelo. E meu cabelo tá todo cacheado. Eu vou mostrar pra vocês depois num vídeo. É que na maioria das vezes ele tá preso, né? Eu adoro cabelo preso. E aí eu... Ela falou que tá muito bom esse creme pra cabelo cacheado. Quem já usou? Conta aí pra mim. E é isso. Agora aqui, ó... Vocês sabem que eu faço feira de domingo, né? Na feira normal. E aí eu não compro fruta, verdura, legumes, essas coisas no mercado. Mas eu compro lá no açaí, eu compro esse saco de cebola que sai por 5 e pouco. Vem muita cebola, eu divido com a minha mãe, né? E comprei também maracujá, que vocês podem perceber. Já está desfalcado, porque eu já tirei dois. Aí comprei um saco desse de papel higiênico, tá? E comprei dois desse aqui de papel toalha, que eu tô usando horrores agora, gente. Pra desinfetar as coisas, pra limpar as coisas. Eu tô usando tudo. Pra tudo eu tô usando papel toalha. E é isso. A nossa comprinha do mês. Salva aquelas coisinhas que eu falei pra vocês, que a gente já tirou aqui. Já falei em vários vídeos, né? A gente tá comendo todo mundo junto. Até tudo isso passar. E vai dar certo. Já deu certo, né? Em nome de Jesus. O importante é as famílias se manterem unidas. Que no final vai dar tudo certo. Eu vou mostrar pra vocês as notinhas. São duas notas, tá? Eu já deixei aqui riscadinho. E a soma do total. Ó, lá na tacadinha está... Deixa eu ver esse foco aqui pra vocês. Porque agora é a pior parte. É focar a nota. Ó, no açaí eu gastei R$375,72. Tá vendo, ó? Deu R$381,00. E teve um descontinho ali de R$5,00. Um desconto, né, gente? Que desconto sem vergonha. Mas teve. E lá no chama, eu gastei um pouquinho mais. Porque aí são mais besteiras, né? Eu pego mais besteirinhas lá. Deu R$425,11. O total dessa compra deu R$800,83. Lembrando que aqui não tem mistura. Tá? Mistura, carne. Tá, gente? Esses dias eu falei mistura e tem estado que não é carne, não é mistura. Então não tem compra de carne. Meu celular está a apitar. Não tem compra de carne ainda aqui. Carne a gente está comprando por semana. Conforme a necessidade. Eu não estou fazendo compra por mês. Porque também, né, não tem necessidade. E aqui também não tem feira. Feira de frutas e legumes. Eu fui à feira ontem. E a gente chegou com a conclusão que a gente está gastando aí cerca de R$50,00 a R$70,00 por feira. De frutas e verduras, né? Agora com a sopinha do Arthur. Ele comendo fruta direto. Então é isso, gente. Esse é mais ou menos o gasto que a gente tem aí. Somos uma família de cinco, né? Que o Arthur come, né? As frutas e verduras. E tem minha mãe e meu pai que a gente está comendo todo mundo junto agora, né? A gente se uniu. Então é isso. E aí o que for faltando é a gente vai repondo, né? No decorrer do mês. E tem muita coisa que de repente vocês não estão vendo aqui que sobrou do mês passado. Ou em algum momento no mercado. Eu fui no mercado, assim, durante o mês. E acabei achando, né? Tipo que nem lisoforme. É uma coisa que você não está achando em mercado. Então a gente que é amiga se comunica. A minha amiga disse que estava vendendo no mercado que tinha disponível. Eu fui lá e peguei mais três. Que é uma coisa que eu estou usando muito. Que meu marido está indo trabalhar às vezes na empresa. E aí quando ele chega, eu lavo a roupa dele com lisoforme, assim. Para a gente ter todo cuidado do mundo, né? E é isso, gente. Vim compartilhar com vocês as comprinhas do mês. Eu espero muito que Deus te abençoe. Que Deus supra a sua necessidade. Que não venha faltar nem coisa grande, nem coisa pequena na sua casa. Que não falte o seu alimento. Nem na sua e nem na minha. Juntas nós somos mais fortes, tá bom? Se gostou do canal, fica aqui com a gente. Se inscreve. Acompanha lá no Instagram. Porque lá, gente, eu posto muita receita. Muita coisa assim, ó. Que vocês estão vendo aqui. Geram receitinhas que eu posto lá no Instagram, tá bom? E deixa o like do amor. Para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo do canal, tá bom? Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Can we work it out? Only time will tell.